Os menores preços do Brasil estão na Centauro Games, então acesse centaurogames.com.br e boas compras. Fala galera, o Beza, quem fala com vocês é o Gabriel Dantas e estou aqui hoje para falar sobre a season finale de The Walking Dead, que ocorreu no último domingo, eu estou meio atrasado, é uma semana, eu não consegui gravar os vídeos de The Walking Dead, mas eu vou comentar sobre esse último episódio que terminou a oitava temporada, tivemos 16 episódios nessa temporada e foi uma temporada na minha opinião mediana, até porque tivemos muitos altos e baixos nessa temporada, eu acho que nós tivemos o desfecho nessa saga Negan, então nós todos sabíamos o que ia acontecer, eu particularmente já sabia, porque eu li as HQs, e eu acho que tudo foi bem concretizado, digamos assim, o que deveria acontecer. Tivemos aí cerca de 47 minutos de episódio e desses 47 minutos, pouco tempo foi referente a uma batalha em si, um confronto, uma luta entre o povo do Negan e o povo do Rick. Tivemos aí novamente o Negan pensando, né, emboscando o Rick de uma maneira bem inteligente, só que do lado do Negan tínhamos alguém que poderia nos ajudar e realmente ajudou o grupo do Rick, que passou a temporada inteira, né, não se encaixando, não sabendo como agir, em qual lado estava, que é o Eugene, e ele acabou que no final conseguiu fazer algo, né, que as armas pudessem atirar, as balas voltarem, né, para os soldados do Negan, e isso foi crucial para que o Rick pudesse assim vencer a batalha. Mas eles se concentraram ainda mais, né, em desfilhar, digamos assim, e dar um desfecho ao confronto entre o Rick e o Negan. Então eles deixaram a luta um pouco mais curta e o desfecho final um pouco mais longo, para que possamos entender, né, quem não teve um contato com o HQ pudesse entender e também dar início a uma nova saga que vai se iniciar na nova temporada, na nona temporada, que possivelmente será o Sussurradores. Mas assim, galera, cada um teve uma participação importante, eu acho que, contudo, o mais crucial foi que tudo isso, o que o Rick fez, né, de prender o Negan e não matá-lo no final, foi referente ao que o Kyle deixou. A mensagem que o Kyle deixou foi muito importante. E nas HQs o Kyle não morre, mas a MC priorizou, digamos assim, ter um argumento mais pausível para que o Rick não matasse o Negan, e sim mostrasse ao mundo que ainda existem pessoas civilizadas, que nós podemos viver em ordem e justiça e em paz com os outros. E o Rick, o Negan vai ser um exemplo para isso. E o Kyle quis essa mensagem e conseguiu. Então eu acho que o Kyle, além de ter uma morte que todo mundo não estava esperando, mas ele realmente complementou, né, ele deixou o Sid ali, né, e também trouxe essa mensagem que conseguiu comover o Rick e a Michonne, e assim também conseguir fazer esse desfecho para essa temporada. Ele não convenceu muito a Maggie, nem o Daryl e nem o Jesus, principalmente a Maggie que queria, né, a cabeça do Negan. Até porque o que ele fez com o Glenn, né, matando o Glenn, a Maggie queria realmente que o Negan morresse, e ela acha que tudo isso poderia acabar com a morte dele. Mas o Rick realmente mudou de ideia e fez com que tudo aquilo não se tornasse apenas em uma morte de mais uma pessoa. Assim como ele fez com o governador e com outros tantos que passaram. E eu acho que isso é uma mensagem, né, que temos que mudar, né, The Walking Dead sempre deixou uma mensagem e essa oitava temporada deixou uma mensagem ainda maior. Só que, em contradição, os sussurradores vão vir como se fosse um lado negativo nessa história. O Rick, ele quer tornar tudo mais civilizado, mais como era antes, né, você prendendo as pessoas, fazendo justiça e não simplesmente as matando, porque sempre quando você mata alguém, um pior nasce. Só que o Rick, ele vai ter uma confusão na cabeça dele quando os sussurradores chegarem, porque eles são ao contrário de tudo isso. Eles não são civilizados, eles se comportam igual os zumbis, eles querem que o mundo seja uma carnificina, sem regras, sem leis, sem nada. Tanto que a Alpha, ela deixa a sua filha ser estrupada por vários da comunidade dos sussurradores, porque ela acha que isso é do homem, essa é uma reação intensiva do homem. Então, tudo vai mudar. Eu acho que o Rick vai ter um confronto ainda maior na sua cabeça com a vinha dos sussurradores. E, na minha opinião, eu acho que The Walking Dead deve terminar na décima temporada. Eu acho que a série na TV tem que ter um desfecho. A série nas HQs vai prolongar, mas eu acho que na série da TV tem que ter um desfecho, até porque não queremos que os atores saiam, né? Não queremos que os atores acabam saindo e a gente acaba perdendo uma história que pode terminar de um jeito bom em dez temporadas. Eu acho que dez temporadas é o suficiente pra contar uma história de The Walking Dead na televisão, digamos assim. E os outros personagens, o Dwight foi meio que perdoado pelo Dower, né? O Gabriel teve a sua redenção, vai continuar ali como padre, normal. Eu acho que ele vai ter um papel mais importante na nova temporada. Alguns salvadores vão ter adentrado um pouco mais no enredo da história e no elenco principal. E a Maggie, ela vai se tornar uma líder e também vai embater de frente com o grupo do Rick. Ela vai, digamos assim, sobrescrever o Rick com o tempo e vai até começar a pensar em outras coisas. Tentar matar o Negan, tentar mudar as coisas, mudar a cabeça do Rick. Mas eu acho que ela dificilmente vai conseguir. O Morgan teve um desfecho, né? Todos sabemos que o Morgan vai pra Fear the Walking Dead. Então, ele vai sair das temporadas nove, principalmente nove agora, de The Walking Dead. Então, ele deu um meio que desfecho. Não sei se ele vai aparecer um pouco na primeira temporada, no primeiro episódio da nova temporada. Mas, possivelmente, não. Ele vai focar em Fear the Walking Dead, que é bem antes de The Walking Dead. Os outros personagens tiveram participações pouco importantes. Eu acho que o Eugene, ele vai voltar pro grupo. Ele foi fundamental em tudo isso. Mas uma coisa que me deixou assim, meio que, sei lá, não gostei muito, foi que o Rick ainda, mesmo assim, se tornou meio que coitadinho, né? Ele tem que ser mais durão, por mais que ele tenha feito o que fez, né? Cortou o Negan e tudo mais. Mas, o Negan conseguiu enfrentá-lo, mesmo com a mão machucada. Sei lá, pareceu meio que um pouco forçado. Mas, uma coisa que eu percebi que eu gostei muito é que o Rick tinha duas balas na pistola dele. Na pistola não, na arma dele de mão, né? A Magnum. Ele acertou uma no vidro e uma na árvore. Na que acertou no vidro, caiu, ele pegou o vidro e cortou o pescoço do Negan. Eu acho que isso foi bem interessante, foi uma referência. Quem notou, notou, eu não sei. Outra coisa que eu percebi também é que, numa parte onde você vê uma floresta, não é floresta, tá totalmente desmatado e é um monte de zumbis. Eu não sei se é o Sussurradores chegando, eu não sei se é zumbi. Se é zumbi com Sussurradores no meio, pode ser tudo isso. Mas eu achei bem interessante, eles falaram que foi o maior bando que eles já viram e com certeza é o maior bando que já apareceu na série. Então, a nova temporada vai prometer muito. Mas assim, no contexto geral eu gostei. The Walking Dead termina, não sei quando volta, possivelmente em outubro. Mas eu acho que foi uma temporada razoável. Tivemos aí participações importantes, crescimentos importantes de personagens. A morte do Cal e o crescimento ainda mais do Rick, da Michonne e da Maggie. E também temos aí um desfecho do Negan que acaba meio que não sabendo, afinal, o que ele quer. Ele não é um homem totalmente mau. Ele simplesmente acha que as coisas devem ser do jeito que ele quer. E aí, o que você achou da oitava temporada de The Walking Dead? Gostou? Deixa aí no comentário. Se gostou desse vídeo, não esquece do like, compartilha e é claro, se inscreva no canal. Você será muito bem-vindo. Grande abraço, eu sou o Gabriel Dantas. The Walking Dead acaba agora e vamos continuar aí com o filho The Walking Dead, que vai ter um vídeo essa semana ainda comentando o primeiro episódio e o segundo episódio também. Grande abraço, até a próxima. Tchau!